Música E assim não consigo, eu não fiz nada, e você vale, eu sei o culpado, eu tirei daqui. Eles pensam que está fingindo, mas é a pura verdade, perdi o sentido de tudo, que nem a mente está apagada, hoje é o dia, não tem o sentamento, não tem o passado, não tem nenhuma resposta, será a mente ser providado. Amém. E assim não consigo, eu não fiz nada, e você vale, eu sei o culpado, eu tirei daqui. Eles pensam que está fingindo, mas é a pura verdade, perdi o sentido de tudo, que nem a mente está apagada, hoje é o dia, não tem o sentido, Quando me ensinarei no passado, não tenho nenhuma resposta, certamente serei convidado. Chegando o sucesso, o caso novo!